O Aeroporto Internacional de Brasília fechou 2021 com 10 milhões de passageiros e se mantém aí como o segundo terminal aéreo de passageiros mais movimentado do país. A gente vai até lá com a Maíra Guedes. Daqui a pouquinho eu converso também com a Carolina Andrade. Temos nossas duas repórteres aqui posicionadas. Já já eu converso com a Carol. Vamos começar então com a Maíra, porque Maíra, aproveita e além desses dados pra gente, né, da movimentação no aeroporto, como é que tá a movimentação por aí? Um ótimo dia pra você. Oi, Narla. Um ótimo dia pra você, pra quem tá acompanhando o DF no ar. Movimentação no aeroporto já esteve um pouco mais intensa agora pela manhã. Diminuiu um pouquinho, né? A gente vê aí que tá um pouco vazio, olha só. Em comparação com o que a gente também vinha acompanhando, Narla, nos meses de dezembro e janeiro, que são considerados meses aí de maior movimentação no aeroporto de Brasília. São meses de férias, né? Mas agora o pessoal já tá retornando à rotina. A movimentação aqui então, ela tá pequena ainda em comparação a esses outros meses, mas tem bastante gente viajando. Essa movimentação aqui, ela deve aumentar no fim do mês, quando a gente vai ter o carnaval. Embora o carnaval esteja suspenso em vários lugares, as pessoas aproveitam o feriado pra sair de Brasília, aproveitar uma praia, aproveitar um friozinho e pegam então esses voos que saem daqui. E esse balanço que a gente tá dando é o balanço, sim, de 2021. Foram mais de 10 milhões de passageiros que passaram aqui pelo aeroporto de Brasília no ano passado. Ano passado que a gente ainda tava em pandemia, mas mesmo assim a gente ainda teve um movimento 33% maior que o movimento de 2020. Quando a gente tava na situação bem crítica mesmo da Covid-19, vários voos foram cancelados, então a gente teve um aumento com relação a 2020. Porém, Narla, ainda tivemos uma redução de 37%, se a gente comparar com 2019, quando não tinha nada, a movimentação era a movimentação habitual e as pessoas não tinham nenhum obstáculo pra poder viajar de avião. Mesmo assim, com essa redução, se a gente comparar com 2019 e esse aumento comparado a 2020, a gente já tá, assim, ocupando o segundo lugar de movimentação, ficando apenas atrás de Guarulhos. Esse aeroporto aqui é considerado um dos maiores do país, atende 43 destinos domésticos, ou seja, aqueles destinos dentro do Brasil. E aí a gente traz uma informação dos voos internacionais, Narla. A gente teve uma queda, sim, nos voos internacionais, isso porque muitas fronteiras foram fechadas, então houve a necessidade de se cancelar, suspender alguns voos que saíam aqui do Distrito Federal. Hoje, Brasília, então, atende três destinos internacionais, que são aqueles destinos, então, que vai direto, sem nenhuma escala, sem passar, por exemplo, por São Paulo. Que destinos são esses? Lisboa, Panamá e Cancún. Inclusive, não sei se vai dar pra gente mostrar, agora há pouco, tava tendo até um pessoal embarcando aqui no voo internacional, que é aquele portão que fica aqui no final. Peguei o Hernando Nunes aqui de surpresa, mas vamos ver se a gente consegue mostrar. O embarque internacional, ó, ele tá ali aberto, então tem algumas pessoas entrando, porque vão viajar pra fora do país. A movimentação ainda é muito pequena nesse portão do embarque internacional, tá, Narla. A movimentação maior mesmo é a movimentação pra voos domésticos, nessas outras companhias que ficam aqui ao longo de toda essa plataforma aqui, nós estamos, e o embarque desses voos domésticos é lá no finalzinho, e como nós dissemos, tem movimentação? Tem, mas é uma movimentação ainda menor do que aquela movimentação que a gente veio mostrando com frequência no mês de dezembro e também no mês de janeiro, que são os meses mais procurados pelo pessoal pra dar uma saídinha, uma fugidinha aqui de Brasília. Narla? Pois é, Maíra, o Hernando tava mostrando ali o embarque internacional, eu vi um ponto ali de álcool em gel. Com essa movimentação toda, tem que ter os protocolos da Covid-19. Quais são os protocolos? Tem testagem também aí no aeroporto, né? Tem, sim. Esses protocolos, eles precisam ser seguidos, tá, Narla? É uma exigência da Anvisa, é uma orientação da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem, como você observou nas imagens, pontos de álcool em gel espalhados por todo o aeroporto. Há sinalização também, inclusive, nas companhias aéreas. Essa sinalização no chão aqui, esses adesivos que foram colocados, é pra que os passageiros, na hora de fazerem o check-in, na hora de despacharem as malas, eles respeitem essa sinalização, que é aquele distanciamento observado pela Organização Mundial da Saúde, pra que você evite o contato com pessoas que possam estar contaminadas. Esses são alguns dos critérios. Quando a gente chega um pouquinho mais adiante, na hora do embarque, tem a medição de temperatura, né? As pessoas passam por ali. Se alguém tiver com a temperatura alterada, já é encaminhada para o posto médico. E a gente tem também os testes que estão sendo realizados aqui no aeroporto. Até na nossa frente, a gente só não vai conseguir mostrar agora, né? Peço até perdão pro pessoal que tá de casa, porque tem ali uma van do Seiben. Não dá pra mostrar agora, vou pedir até pro Hernando nem levar a câmera, porque a gente tem uma pilastra na frente, mas temos aqui uma van móvel de um laboratório de Brasília, que também faz essa testagem. E sem contar a limpeza aqui no aeroporto, que é feita com frequência, justamente pra desinfectar esses ambientes. Agora há pouco, a gente passou ali, tinha um quadrinho avisando, olha, a última limpeza foi feita às 5 horas e 25 minutos, então provavelmente daqui a pouco vai ter mais limpeza por aqui, Narla. E tem que ter mesmo, né, Maíra? Porque é um lugar de muita aglomeração, mas não tem jeito, as pessoas precisam viajar, precisam se locomover. Maíra, muito obrigada pelas suas informações.